Olha onde o amor da minha vida tá ali, tanto tempo procurando, até que fim encontrei. Eu vou lá pra tentar fazer as pazes, pra você lá me perdoa, pra gente reatar nosso amor. Ô meu amor, até que fim te encontrei, faz tanto tempo que eu te procuro. Quando eu te vi aqui eu não acreditei, eu queria pedir perdão por tudo que eu fiz contigo. Queria que a gente reatasse aquele amor que a gente tinha. Quantas vezes eu vou ter que repetir que eu não quero mais saber de você na minha vida. Eu já te dei várias chances e você no começo é um homem maravilhoso e depois parece que você esquece todas as promessas que você faz e volta a cometer os mesmos erros. Não meu amor, dessa vez tudo vai ser diferente. Eu não consigo mais ver sem você, faz tempo que eu te procuro e te acho num lugar lindo desse. Vamos aproveitar essa lindeza toda aqui desse lugar pra gente fazer as pazes, conversar direito. Pelo menos eu queria que você me ouvisse um pouquinho. Deixa eu falar só um pouquinho com você. Eu já sei de cor o que você tem pra me falar, até porque eu não esqueço suas promessas. Quem esquece aqui é você. E eu peço que você se retire, porque eu realmente vim pra cá pra ficar sozinha e me reencontrar e pensar na minha vida. O que é que eu vou fazer do meu futuro sozinha? Porque você na minha vida eu não quero mais. Você não contribui em nada na minha vida, a não ser com mentiras. E eu não vivo de mentiras. Meu amor, eu juro, meu amor. Eu juro que eu vou mudar. Eu vou ser um novo homem. Você vai ter muito orgulho de mim. Eu vou ser uma pessoa boa pra você. Nunca mais eu vou mentir. Nunca mais eu vou falar coisas pra você desconfiar de mim. Nunca mais eu vou tomar aquelas atitudes que eu tomava. Eu juro por Deus. Mas me dê uma chance. Olha só. A última coisa que eu tenho pra te dizer. Você guarda. Depois que quebra, juramentos não colam. Então já era. Não volto atrás. Nem que eu quisesse, eu não consigo. Porque não tem mais nada dentro de mim. Então eu não posso fazer mais nada por você. Acabou. Meus amigos, vocês viram aí o que é um homem arrependido quando perde uma mulher. Apesar que eu não acredito nesse tipo de arrependimento de homem que faz mil vezes a mesma coisa e volta jurando que vai mudar e não muda. Eu não acredito que isso seja arrependimento. Eu acredito que seja só mais uma ilusão. Que ele queira só iludir mais um pouquinho pra ter nas mãos uma mulher que ele vive dizendo que ela nunca vai deixar. Mas ele pode acreditar que um dia ela deixa. Mesmo sem ela querer. Porque ela se cansa. E tanto ele faz as mesmas coisas e nada muda. E juramento, vou dizer uma coisa a vocês. Não adianta. Porque depois que quebra, já era. Mesmo que ela queira, mas ela não consegue mais voltar do que era antes. E eu falo pra vocês que acabou de verdade. Vocês gostaram do vídeo? Deixem aí nos comentários e compartilhem pra que outras mulheres vejam esse vídeo. E acreditem nela mesmo. Que mulher não morre sem esse tipo de homem não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto